Os senadores Magno Malta e Esperidião Amin pressionaram Rodrigo Pacheco a fornecer explicações sobre a CPI e CPMI. O resultado da pressão e se ele irá se posicionar a respeito pode ser visto na íntegra assistindo ao vídeo. E era o PT que estava colhendo assinatura para uma CPI em cima de Fernando Henrique, o PT que colheu assinatura para fazer o impeachment de Temer. E agora não quer mais? Alguma coisa errada tem, alguma coisa estranha tem. E essa coisa estranha só uma CPMI poderá esclarecer. E a nação pergunta, cadê a CPMI do dia 8? Reintero ao país que nos vê nesse momento a necessidade e faço o apelo ao nosso presidente Pacheco. Vossa Excelência nesse momento o substitui. Ele precisa pautar e ler aquilo que já nasceu vivo. Ela por si só se instala. Tem aqui 34 assinaturas que não sairão. Jamais. Tem hoje 186 ou é 91 na Câmara a despeito daqueles que tiraram. E eles tiraram por amor. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eles tiraram porque eles se acham entidade filantrópica. Eles tiraram para fazer o bem. Eles não são pessoas... Não, leia o diário oficial do dia seguinte que saberemos a filantropia do coração daqueles que retiraram a assinatura. Pacheco chegou? Acho que ele veio responder a questão de ordem de espiridão a mim. Ou não... Eu... Ele nem sabia. Mas eu vou informar que tem a questão de ordem do no... do nobre orador espiridão a mim. A Vossa Excelência foi feita aí ao nosso nobre presidente jovem que está atuando como presidente e tenho certeza que certamente, rapidamente, Vossa Excelência com a assessoria que tem, dará uma resposta. Obrigado, senhor, pela parte. Desculpa, você me deu um minuto. Eu usei três. E eu peço desculpas por ter exagerado. Eu peço ao presidente em exercício, nosso segundo vice-presidente Rodrigo Cunha. Eu estava ausente por ocasião da questão de ordem do senador Espiridão a mim. Mas já fui informado pela Secretaria-Geral da Mesa quanto à questão da CPI requerida pela senadora Soraya Tronik. Ontem, na sessão plenária, eu havia dito da especificidade, do inusitado da situação desse requerimento de CPI, considerando que ela se refere e se reporta a um fato ocorrido no decorrer do recesso parlamentar, no dia 8 de janeiro. Na sequência dos acontecimentos, a senadora Soraya Tronik fez o requerimento no recesso parlamentar de CPI e havia um compromisso da presidência naquele momento de não se submeter à leitura do requerimento no recesso, embora no recesso tenhamos feito uma sessão extraordinária do Senado Federal, mas que aquele requerimento seria lido por ocasião do início da outra legislatura, que é justamente essa legislatura que estamos. Portanto, o requerimento feito no recesso em razão dessa especificidade foi mantido no sistema do Senado Federal, mas as assinaturas de apoio ao requerimento da senadora Soraya Tronik naturalmente precisariam ser ratificadas considerando a mudança de legislatura. Senadores que já não mais estão na casa, novos senadores que aqui assumiram seus mandatos no dia 1º de fevereiro e aqueles que continuam em razão do exercício e do mandato de 8 anos. Então, por cautela e para que não houvesse dúvidas em relação à legitimidade da CPI, senador Espírito João Amin, e com o prévio conhecimento da senadora Soraya Tronik, a presidência cuidou de notificar cada um daqueles signatários da CPI acerca da ratificação de suas assinaturas para tornar válidas, evidentemente, aqueles remanescentes. Os que deixam a legislatura, as assinaturas já são consideradas inválidas, e os novos que assinaram são assinaturas válidas. Então, para que não houvesse dúvida alguma em relação à legitimidade da CPI, o preenchimento do requisito do número mínimo de assinaturas para sua viabilidade, nós cuidamos pela presidência de fazer essa notificação a cada um dos senadores sobre esta ratificação. E o prazo assinado pela presidência de 48 horas foi um prazo dentro mesmo de discricionariedade, poderia ser 24, poderia ser 72 horas. Achamos razoável que em 48 horas se pudesse ter a avaliação de cada assinador sobre a ratificação das assinaturas. De modo que, cumprido esse prazo, nós vamos aferir a viabilidade da Comissão Parlamentar de Inquietas e, de minha parte, preenchendo o número mínimo das assinaturas e, com o fato determinado ali, consignado, será feita a leitura, caso, evidentemente, se atinja o número de 27 assinaturas. Então, foi esse encaminhamento dado pela presidência que foi a forma melhor que nós encontramos de identificar uma solução para essa questão que realmente foi um tanto atípica em razão de um requerimento justamente no recesso parlamentar. Concordo. A senhora me permite? Perfeitamente, claro. Com o maior respeito, não pretendendo dialogar com a presidência, mas eu divirjo dessa forma, especialmente quanto à questão das 48 horas. E aí é que vem a questão temporal. Há duas maneiras de sanar ou sanear o saber se a minha assinatura vale ou não. Primeiro, que seria o mais óbvio, quem tiver dúvida, não pode ter dúvida. Eu não vou manifestar a minha retirada de assinatura. A assinatura está lá. Aliás, eu penso muito antes de assinar e me prontifiquei no dia 10, porque era a única CPI que se tinha. E disse, esse assunto, o Congresso não pode ficar fora. E assinei no dia 10. Quer dizer, manifestei o meu desejo. Publicamente. Estou agora, publicamente, eu não vou assinar de novo. Eu estou publicamente dizendo que a assinatura é minha. O senhor lembra do incidente da Rosa de Freitas? Assinou ou não assinou? Não, a assinatura é minha. E eu não a retirarei. O único incidente que pode acontecer é eu retirar a assinatura. Isso é que acontece. E é o que dizem que está acontecendo na Câmara. Pelo menos há um... Eu não estou inventando o que os jornais todos publicaram nos últimos três dias. Então, eu quero publicamente dizer que eu não vou assinar de novo, mas mantenho a minha assinatura. Acho que isso equivale a uma afirmação pública. Agora, presidente, eu acho que não há uma... Isso é um fato muito sério. Olha bem, nós temos... Hoje eu reiterei ao presidente da CREP, eleito que já está o presidente da CREP, da Câmara, que eu deixei lá um pedido para que o GSI retire o reservado, o caráter reservado das informações que prestou à Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência sobre a troca de mensagens dentro do SISBIM, Sistema Brasileiro de Inteligência, entre o dia 2 e o dia 8. Isso faz parte de qualquer apuração. Só que pela lei 9883, quem pode retirar o reservado é o GSI. E agora surge um fato novo. A ABI, que é o órgão central do sistema, está sendo deslocada. Hoje, inclusive, na CREP, o presidente da comissão, o senador Renan Calheiros, informou que já está aqui a indicação e que ele aguarda que a mesa, ou seja, a Vossa Excelência, libere para que o novo indicado seja ouvido. Eu vou pedir para que seja ouvido também o anterior. E esse reservado não pode ficar lá. Não pode haver reserva quanto a isso. Então, o instrumento é uma CPI. Seja CPI como eu acho que deveria ser uma CPMI. Quem está investigando o que aconteceu no Capitólio é o Capitólio, ou seja, o Congresso. Não foi só no Congresso. Foi na presidência da República, no Supremo, um dia... É quase que o dia da infâmia, comparando com o Pilar. Nós podemos dizer que é o dia da infâmia. Agora, houve quem fez e houve quem deixou fazer. Presidente, na primeira entrevista, depois do dia 8, o presidente Lula disse alguém abriu a porta e abriu pelo lado de dentro. Quem vem por fora, arromba a porta. Então, esse assunto vai ser investigado. Cada vez com mais clareza. Então, o correto, se eu tenho 48 horas para confirmar o meu desejo, é que a V. Exª anuncie o dia em que nós vamos ter a primeira sessão do Congresso para que isso possa ser ou não lido o requerimento, que hoje tem 33 assinaturas de senadores e mais de 180 de deputados. Eu acho que aí haveria um equilíbrio temporal, já se fala tanto em marco, um equilíbrio temporal do tempo para uma e tempo para outra. E depois, caberá ao presidente do Congresso, junto com o presidente da Câmara, saber se será uma CPMI ou se será uma CPI. Que eu acho que ficou unilateral essa delimitação do prazo. E eu repito, respeitosamente, eu não vou responder, não é por desobediência. Eito, quem tem dúvida, tem que expressar o porquê que tem dúvida. A minha assinatura está lá, não vou retirar, como está também a da CPMI, e Deus vai permitir que eu não tenha que retirá-la. Respeitosamente é o que eu assinalo aqui. agradecendo pela deferência da sua participação, que eu sempre enalteço, porque republicana, baseada na autoridade e não no arbítrio. Obrigado. Muito obrigado, senador Espírito João Amin. Em relação à CPMI, que foi requerida e aportada no Congresso Nacional, naturalmente que é um dos itens que será apreciado por ocasião da sessão do Congresso Nacional, que eu espero ser designada em breve. Nós precisamos apreciar o rol de vetos pendentes de apreciação no Congresso Nacional e faremos nos próximos dias a reunião própria que antecede uma sessão do Congresso Nacional com os líderes do governo, líderes de oposição, de minoria, e também os líderes partidários para definição da data. Então, espero anunciá-la em breve, sem prejuízo naturalmente de uma questão que precisa ser dirimida no âmbito do Senado Federal, que é a comissão parlamentar de inquérito requerida pela senadora Soraya Tronique por ocasião do recesso parlamentar e que, em função disso, acabou por depender de uma decisão da Presidência para poder sanear essa questão. Por isso, tomamos essa providência de instar aqueles que haviam assinado sobre a ratificação de suas assinaturas. Mas, naturalmente, que respeito à divergência de V. Exª e compreendo perfeitamente o espírito de V. Exª de manter a sua assinatura, embora não pretenda ratificá-la, tampouco a retirá-la. E a presidência, oportunamente, decidirá a respeito da CPI da senadora Soraya Tronique e também a comissão parlamentar de inquérito já apresentada pelo senador Plínio Valério, que eu espero que até a semana que vem nós possamos dar o devido andamento. Muito obrigado, senador Espírito de Oni. Obrigado, presidente. Gostou do nosso conteúdo? Se inscreva no canal Pátria Brasil e se mantenha informado. Até a próxima! Obr celeste é Stepata Brasil e o Profissional e o Profissional e o Profissional e o Dr. Sol e o Profissional Obrigado.